Blu, 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 blu Blu, 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 blu No passo do reggae Blu, 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 blu No passo do reggae Bela menina A noite tem o que de magia, de magia Dama da noite A lua cheia de iluminou, iluminou Você me ensina A te encontrar de noite de dia, de dia Desde quando te vi Brilhante raio de sol e lua, e lua A luz do dia num viado de magia, de magia, de sol Chamou as cores todas e te presenteou O canto negro acha que vale a senhora Tentando o velho reggae quando a gente dançou No passo do reggae No passo do reggae Blu, blu, blu No passo do reggae, blu Blu, 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 blu No passo do reggae 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 Bela menina, a noite tem um ver de magia, de magia Dama da noite, a lua cheia te iluminou, iluminou Você me ensina a te encontrar de noite, de dia, de dia Desde quando te vi, brilhante raio de sol e lua, e lua A luz do dia no dia te batizou, chamou as flores todas e te presenteou O canto negro racha faria no seu, cantando o velho reggae toda a gente começou No passo do reggae 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 No passo do reggae